Não é uma mão de obra comum no Canadá, isso é uma coisa típica do Brasil. Essas alemães, nós estaremos alocando funcionários nas quatro lojas. Quando a gente mandou, em sete dias, responderam positivo, me dá o nome do funcionário. Por estar fazendo esse vídeo, saber que esse vídeo vai mudar a vida de pessoas, pra mim... Desculpa aos amigos do Rio Grande do Sul que estão assistindo, mas, cara, a carne daqui, desculpa, mas é melhor do que tem no Rio Grande do Sul. Nós buscamos pessoas, vamos considerar o Brasil, mas estou em conversa com pessoas que estão no Oriente Médio, por exemplo. O caminho pra você conseguir aplicar pra essas vagas, vão ser através... Fala, amigos do Tio Canadá, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo da série Vida de Migrante. Ao meu lado aqui, meu amigo Ricardo Zanona, que é gerente de uma rede de churrascarias aqui em Alberta. E nesse vídeo, a gente vai contar como conseguir um trabalho ainda no Brasil, diretamente aqui no Canadá. Esse vídeo é especial, assistam até o final, porque ele vai ter oportunidades de emprego, gente. É um vídeo muito sério, a gente já está planejando há um tempo, então você precisa assistir. E nesse vídeo, a gente vai dar uma volta aqui em Red Deer, que é a terceira maior cidade de Alberta. Ela fica entre Calgary e Edmonton, tem 118 mil habitantes. É onde o Ricardo mora, né? Então a gente vai passear por aqui. Vocês já me pediram muito pra conhecer essa cidade. Então vem com a gente nesse papo aí, que está especial. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o To Canada tem uma parceria com a GoNorth. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil na Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Ricardo, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Se apresente aí para os amigos do To Canada. Maravilha. Primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Isso. Pô, tu veio lá de Calgary pra cá, né? Pegou uma estradinha. A boa notícia é que a neve já meio que deu uma boa derretida. Então, obrigado pela oportunidade. Quero também, cara, reconhecer o trabalho que tu faz. Porque faz tempo que eu saí do Brasil pela primeira vez. Quando eu saí da primeira vez era intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio, não existia nem internet na realidade. Então, hoje, saber que tem pessoas que desejam sair do Brasil e ter acesso a informações bastante peculiares num canal como o teu, a proposta que tu tem, cara, é muito louvável. Então, te reconheço pra tu trazer isso pras pessoas que te assistem, né? É um prazer. É, muito massa. Você vem de onde? De onde você é no Brasil? O que você fazia por lá? Eu nasci e me criei na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Capital do churrasco, né? Tem que fazer sentido, né? Tenho meu pai e minha mãe. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova que eu. Meu pai, ele trabalhou a vida inteira, desde que eu me conheço por gente. Ele teve, até hoje, cantina escolar. Tá há 50 anos já no negócio. No mesmo negócio. Você chegou a trabalhar com ele lá nesse negócio? Trabalhei, ó, há muito tempo. Da minha família, né, de pai, mãe, irmão e irmã, eu sou o único que moro no Canadá. Eu vim da primeira vez pro Canadá, a minha então namorada, era na época, noiva, né? A gente já tava um tempo, junto um tempão. Isso foi lá em 2005 ou 2006, nós viemos pra Ontário, né? Na época o meu enteado tinha vindo junto também. Então, entre algumas idas e vindas que nós vamos chegar lá, a gente tá de volta aqui. Hoje sou eu, a minha esposa, a minha filha, que tem 11 anos. O meu enteado que chegou no meio aí de março, agora de 2024. Veio de mudança também? Veio de mudança, ele também é cidadão como nós. E saiu, como saiu os papéis de residência permanente da esposa dele, eles chegaram aí, trouxeram um cachorrinho também, um Shih Tzu, o Billy. Billy. O Billy tá metendo terror lá. Outro dia o Billy viu, hoje de manhã, 7h15 da manhã, avistou os viados passando na frente da minha casa. 8h, 7h15 da manhã. Aqui tem direto, sabe? Cidade menor, meu. Aliás, o nome da cidade, né? Red Deer. Red Deer. É do veado vermelho, né? É, é, é. É engraçado. Ele ficou doido, o cachorro. Ah, começou a latir, daí ela foi ver. Achou que era maior do que os viados. Sim, né? Grandão. E aí ela foi lá, tava 8 viados comendo grama na frente de casa, eles estavam passando. Tem muito disso aqui. Cara, que interessante. Você chegou a tirar uma foto disso? Tenho vídeos de vários outros viados passando lá, né? É, é. É, é. Cara, e você no Brasil, você trabalhava então com a cantina, o background seu sempre foi na área da alimentação, do comércio, atendimento ao público, hospitalidade, né? Sempre foi isso. Como que você veio parar no Canadá na primeira vez? Qual que é a sua história com o Canadá? É, então tem um contexto que eu gosto de compartilhar, porque o Canadá nunca esteve no meu radar, na realidade, né? Olha, simplesmente aconteceu. By the way, aqui é o Red Deer River, ó. É, o Red Deer River. É, o Rio, ele tá meio que descongelando agora. A gente tá num momento que tá tudo seco, amarelo explicado. Vai ficar tudo verde, né? Nossa, e é lindo demais, né? O branco é muito bonito, o verde é muito bonito, um marronzinho, assim, eu confesso que fica parecendo um sertão. Tanto calga quanto aqui, tá tudo assim, mas pouquinho tempo. A gente aprende a amar do mesmo jeito, né? Agora, sabendo que a primavera chegou, a gente vai ficando alegre também. Você chegou a fazer faculdade no Brasil? Eu me formei em administração de empresas no Brasil, né? Agora, pra contextualizar essa questão de como é que surgiu o Canadá na minha vida, né? Eu, na realidade, nunca tinha pensado em Canadá. E foi uma consequência do quê? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio. Acho que o dólar era 1,25 na época, então pra mim era plausível isso acontecer. Hoje em dia não teria como, na nossa condição de família, né? Então eu fiz intercâmbio, eu fiquei um ano em Salt Lake City, Utah. Fiz o Senior School Year. É o terceiro ano, né, do ensino médio na escola. Dei lá, eu aprendi inglês. Cara, eu odiava inglês. Eu tinha pavor de inglês. Só que aí, aconteceu uma coisa. Um grupo de intercambistas foram na escola, eu fazia SENAI, mecânica de precisão. E foram falados de tal de intercâmbio. E aí eu, cara, intercâmbio, que legal. E eu tava com um ponto de interrogação em relação ao que eu faria da minha vida, se eu faria uma engenharia ou sei lá o quê, né? Mas aquela parada de intercâmbio bateu forte e eu sabia que eu era ruim em inglês, eu odiava inglês. E eu, cara, não é que o meu desejo, ele se tornou um combustível pra querer aprender inglês. Então, eu tinha muito desejo em, quando as pessoas falavam, um detalhe até, de perceber movimentos labiais, os dentes, a língua, como é que eles entonavam. E eu acabei me tornando relativamente bom em inglês. Eu tinha 17 anos, que facilita bastante, né? O intercâmbio que começou com essa história. Eu fui mordido pelo inseto da viagem, né? Não de viajar e passear e tal, nunca fui muito assim. Mas eu gostei do que eu vi na América do Norte. Esse foi o recado. E, ok, voltei pro Brasil, me formei em mecânica de precisão. South Lake City, tá perto das Rock Mountains, nos Estados Unidos, no Colorado, né? É, eu comprei uma... A minha família me levava até a base da montanha. Eu comprei uma... Família americana, né? Família americana, onde eu morei. E eu comprei um snowboard usado, um mexicano lá. Mudei a posição dos bindings. Eu ia todo final de semana pra montanha. Aliás, eu sei que tu esquia, né? Cara, eu não me adaptei com esqui. Não? Não. Eu, quando era piar, andava de skate. Piar no Rio Grande do Sul é criança jovem, tá? Quando era menor, eu andava de skate, surfava também. Então, eu não consegui me adaptar a andar com as pernas soltas no esqui. Ah, entendi. Fui sete vezes pra montanha. Cara, me descoordenava, não tinha jeito. Quando eu peguei o snowboard, foi legal. Enfim, exato. Lá tinha, ia todo final de semana, foi bacana. Só que daí eu gostei do que eu vi, do que eu experimentei na América do Norte. Que é ver, cara, as coisas funcionam. Pô, tudo limpo. As pessoas são educadas. A cultura é muito diferente. Mas se tu tá disposto a te flexibilizar e te inserir em algo novo que te faz bem, ok. E foi isso que ficou de resultante do intercâmbio, entendeu? Os anos foram passando. Eu continuava fazendo minha administração. Quando eu entrei na administração, continuei trabalhando com meu pai na cantina escolar. E lá pelas tantas, a minha irmã do Brasil foi passar uma temporada também em Salt Lake City pra estudar inglês. E ela descobriu que tinha uma churrascaria lá. E ela falou, Cado, tem uma churrascaria aqui. Já pensou tu vir e trabalhar? Porque eu adorava tudo que diz respeito ao churrasco, né? Cara, aquilo ali bateu na minha cabeça como se fosse um prego, assim, e entrou. Aí eu pedi pro meu pai, cara, faz o seguinte, me demite. Eu peguei um visto e fui trabalhar. Me apaixonei pelo que eu experimentei. E isso foi... Acabou o intercâmbio? Acabou o intercâmbio. Chegou voltar pro Brasil. Voltei ao Brasil, acabei meu curso técnico. Os anos passaram, entrei na faculdade. E no meio da faculdade eu fiz essa de trabalhar, buscar essa experiência, né? E eu me apaixonei porque enquanto eu estava trabalhando nos Estados Unidos, eu tive o maior aprendizado que eu podia ter. Eu me achei em algo que eu adorava e eu vi uma oportunidade. E a oportunidade que eu percebi era... A troca de mão de obra era muito grande. Você voltou pra mesma cidade que você já tinha feito intercâmbio, em Salt Lake City? Sim, é 30 quilômetros ali, é. Na região, aham. E a oportunidade que eu vi é que tinha uma rotatividade de funcionários muito grande. Pessoas que estavam fazendo faculdade e trabalhavam, mas não tinham comprometimento, o treinamento não era os melhores, as pessoas não executavam as tarefas da forma mais adequada. Era uma churrascaria brasileira? Era, isso, rodízio brasileiro, né? E a oportunidade que eu vi foi de voltar pro Brasil, pegar uma dúzia de gurizada do interior, com bons princípios, valores, uma conexão de família, a base, né? E eu ia me aprofundar em inglês e na questão de churrasco, churrascarias, pra eu poder treinar esse pessoal e procurar investidores no Brasil que quisessem abrir uma churrascaria no exterior, onde a língua falada fosse ou português ou inglês, que eram as únicas que eu sabia, né? E não é que aconteceu. Caramba! Cara, que sensacional. Então, isso foi uma sacada de negócio. Você era muito jovem. Eu tinha uns, sei lá, 23, eu acho. Cara, e aconteceu, foi incrível. E é difícil eu não me emocionar quando eu falo disso, porque, cara, tu quer, tu pode, tu consegue, entendeu? Tu tem que acreditar. Assim, ó, não é nem tem que acreditar. Simplesmente não tem outra forma de ser. Tu simplesmente crê. É a tua fé, entendeu? Aquilo ali tá em ti e não tem quem vai te tirar. Forte isso dentro da tua cabeça de que ia dar certo esse seu projeto. É, o meu conhecimento era zero, mas a minha intenção era assim, ó, imparável. A minha garganta, ela tranca quando eu falo dessas coisas, porque me impacta até hoje, cara. Nessa busca de criar material e pra treinar pessoas e tal, eu comecei a pesquisar e eu achei um curso que se propunha a isso já. Eu falei, cara, se já existe uma coisa assim, porque eu vou reinventar, deixa eu me aliar a essas pessoas. E era um grupo de empresários, que um deles era dona de churrascaria, e lá eles instituíram um curso que chamava Universidade do Churrasco. Era um nome carinhoso. O nome do curso a rigor oficial era Curso de Gastronomia Gaúcha. Então eu me apresentei a essa turma aí, que tinha esse curso, e quando eu compartilhei a minha experiência, eles, pô, então eu parei. E o engraçado é o seguinte, o curso que se propunha a gerar mão de obra operacional e gerencial pra churrascarias, não tinha um curso pra ensinar toda a questão da carne. Então eu fiquei com uma luva, né? Então eu, de novo, me emociono, porque, cara, as coisas simplesmente foram acontecendo. E aí eles me ofereceram pra ser professor nessa disciplina. 20, 23 anos e já tava... E eu tava cursando a faculdade, não tinha me formado na administração. Pra que eu pudesse me deslocar, que era uma hora e meia, tipo Calgary Red Ear, eu tinha que matar a aula na faculdade, ir pra outra cidade, dar aula no curso e voltar no mesmo dia. E eu era duas vezes por semana, aproximadamente. E aí eu fazia acordos com meus professores da PUC, que eu não tivesse problemas com falta, era na PUC. Onde a minha administração... A minha administração foi na PUC, né? Onde eu dava aula era uma outra. E aí, Joel, um investidor chegou a essa escola também, que descobriu quem eram os caras por trás. E esse camarada era um paulista, de descendência japonesa. Um cara sensacional, que eu tenho o maior carinho e apreço por ele. O Hiroshi, se ele estiver assistindo, um abraço pra ele. O nome é bem comum de orientar o cara. O Hiroshi, pô, cara sensacional. E esse camarada me ligou um dia, tocou o telefone a ele, explicou que ele conheceu o fulano e o beltrano, eles queriam abrir uma churrascaria, que era um planejamento antigo, mas por um motivo de questão de saúde na família lá, eles puxaram o freio de mão, mas agora eles estavam prontos. Agora, lá em 2004, 2005, 2006... Eles queriam abrir aonde essa churrascaria? Eles queriam abrir em Richmond Hill, que é uma cidade... Em Ontário. Em Ontário. Não era no Brasil, a gente procurou lá no Brasil, mas eu já estava pensando a ideia de internacionalizar. É, eles queriam abrir uma churrascaria, que é tipo ali no lado de Toronto. 20 quilômetros ao norte do downtown, do centro de Toronto. E eu, cara, sendo das fraldas nesse negócio de churrasco ainda, né? Com muito a aprender, mas muito mesmo. Isso eu tinha noção. O meu desejo era forte, mas eu era humilde o suficiente para entender que eu sabia, pô, cara, eles queriam abrir e entrar num esquema que tinha e aí eu ofereci consultoria, eles aceitaram e depois de um tempo eles me ofereceram para virar sócio do negócio. Uau. E aí, na época, eu tinha um carro que não valia muito, vendi. Peguei aquilo lá, transformei em dinheiro e botei nas ações da empresa, né? Certo. É, antes de fazer isso eu fui buscar um advogado que lidava com contratos internacionais para ver que ônus poderia ocorrer caso o pior acontecesse. E nós vamos conectar a isso que eu acabei de falar porque me fez bem eu ter procurado advogado na época, porque a empresa acabou falindo depois de três anos e três meses. Peguei lá, fiz parte da... acompanhei toda a obra, que era um restaurante que já existia, nós fizemos uma reforma nele, né? E aí, depois da reforma, veio a parte de contratação de pessoal, que era bastante difícil desde já da época mesmo. E aí, teve recontratação, abrimos a casa, operamos, aprendi um monte com os erros, nós tínhamos... nós éramos despreparados em muitas áreas, mas veio os aprendizados também, né, cara? Em três anos e três meses, eu posso dizer que eu abri, operei e fali a operação. Fomos auditados, fomos auditados, eu que fui a pessoa que tive que acompanhar o auditor fiscal, nunca vou esquecer o dia que o camarada chegou lá com um crachá e tal, nossa. Traumático. Tu sabes que poderia ter sido, mas eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, fiz muitos cursos de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional, e eles me ajudaram muito nesse sentido. De repente, se fosse de outra forma, eu não teria tido a coragem de continuar, ter essa coisa empreendedora assim em mim, sabe? Mas então, voltei ao Brasil... Depois de três anos e três meses. É, porque eu tinha... eu era sócio, mas eu tinha visto de trabalho, e eu já tinha feito a minha aplicação por conta, tudo analógico, tudo papel para residência permanente, na categoria de Skilled Federal Worker. E eu estava esperando esse resultado, mas não saí, eu falei, cara, uma coisa eu não vou fazer, eu não vou me queimar com o meu tempo de permanência, se o meu status mudou, eu vou ser íntegro e eu vou embora. E eu saí. Cara, não é que eu cheguei no Brasil, deu duas semanas que eu estava no Brasil, o consulado me ligou dizendo que a minha residência foi aprovada. Duas semanas? Duas semanas, cara, eu peguei o telefone, parei, sério? Eu tirei o telefone e dei um grito de alegria, assim, cara, moral da história, 39 dias depois de eu ter chegado ao Brasil, eu retornei ao Canadá. Mas alguma coisa importante tinha que acontecer no Brasil, eu acho que para o contexto todo da tua trajetória, né? Não sei, Deus, às vezes, ele faz umas coisas que saem do nosso entendimento, né? Mas é importante, né? Eu diria que não é nem às vezes, é sempre, né, cara? A gente é simples instrumento. Eu faço as minhas orações e, cara, eu sempre coloco nas mãos dele e ele sabe. É tudo no tempo dele. A gente acha que a gente está no controle, velho. Acredite no que quiser, para mim sempre foi assim e vai continuar sendo. Para mim também, plenamente. E, cara, 39 dias depois, eu, a minha esposa e o meu enteado, a minha filha não existia na época, voltamos ao Canadá e foram os dias mais difíceis, acho que eu poderia dizer, da minha vida, cara. Vocês voltaram diretamente para a mesma situação, para a cidade que você estava, Toronto. Voltei exatamente para Toronto. Só que não tinha um trabalho ainda garantido agora. Eu não sabia onde ia morar, onde ia trabalhar, eu não sabia nada. A gente só pegou, compramos as passagens, que a gente estava certo que a gente queria voltar. E ganhamos a residência, né? Precisa fazer o landing também, né? Isso, é. Não se perde. Isso. Então, viemos, morei de favor na casa dos amigos que eu fiz nesse período. Então, desenvolver amizades é muito importante, tanto no Brasil quanto aqui. Não fechar portas. Não fechar portas. Ser um amigo honesto e verdadeiro. E saber retribuir, saber o caminho de mãos duplas, né? O que vai e volta. O bom e o ruim. Exatamente. Vale para os dois lados. E aí a gente andava, cara, rodava a cidade de ônibus para cima e para baixo. Porque a gente tinha que fazer uma triangulação entre onde vai morar, como uma consequência aquilo é onde vai botar a criança na escola, que a gente queria botar em escola católica. E tinha que ser numa situação onde tinha proximidade a paradas de ônibus, porque não tinha carro, né? E nem recursos financeiros para comprar um carro. Então, as coisas aconteceram. Eu fui trabalhar numa rede de hambúrgueres, a South Street Burger. Eles tinham em Toronto. Eu sei que tem em Calgary, no shopping, lá no Cross Iron. Aí comecei a trabalhar de subgerente com eles. E um ex-funcionário meu da churrascaria, que eu era sócio, me ligou. Ricardo, tem uns caras contratando num hotel em Niagara Falls. Eu, cara, me fala mais sobre isso. Onde é que tu viu isso? E ele não falava inglês. Cara, excelente num chefe de cozinha, mas... E naquele dia eu estava num ônibus indo pedir emprego num Sheraton, num hotel. Eu quase que eu desci do ônibus para voltar. E de novo, eu me emociono, porque eu sabia que eu ia pegar aquele emprego. Eu sabia, simplesmente sabia, não tinha. Mas eu fui, fui lá, conheci, eu fiz a entrevista com o gerente. E, cara, sei lá, mas as coisas sempre aconteceram assim para mim. Eu voltei para casa, perguntei, cara, em qual jornal? Ah, era uma revistinha brasileira e tal. Eu olhei, era o Hilton, querendo abrir uma churrascaria em Niagara Falls. Deu, cara, Hilton? Eu pensei, nossa, cinco estrelas, né, cara? Aí eu pedi para um amigão meu, o Thiago Antunes, um baita de um brother, que estava aqui, me deu muito apoio também. Hoje ele mora em Porto Alegre. Abração, Thiagão. E eu falei, Thiago, me ajuda, cara, a melhorar o meu currículo. Eu não posso errar. Ele estava busy, não conseguiu dar a mão dele. Ele falou, Ricardo, cara, na boa. Quem no Canadá é residente permanente, teve a experiência que tu teve de abrir, operar e fechar, tu sabe o que deve, o que não deve fazer. Um cara que fala inglês, um cara íntegro e tal, velho, manda como tu estava. Se os caras não te contrataram, eles são um burro, velho. Daí eu fiquei todo bobo, daí deu, ah, se o Thiago acha isso de mim, então eu vou aplicar. Aí eu mandei o currículo e pedi um jogo de roupa de terno para ele, né, também. Porque daí eu mandei o currículo e me chamaram para uma entrevista. Aí eu fui a Niagara Falls, peguei um dos hotéis mais baratos que tinha na região mais perto deles, que eu pudesse caminhar, né. Peguei o quarto mais barato, tive dificuldade de dormir cada noite, porque eu fui um dia antes, né, para não me atrasar. E a entrevista foi sensacional, que era eu na sala do board meeting deles, da diretoria. Era eu e na frente estava o diretor executivo de alimentos e bebidas, o vice-presidente de alimentos e bebidas e o chefe executivo do hotel. O hotel tinha 832 funcionários na época e esses caras mandavam no show. Então eram os três e eu, né. Mas eu me preparei bem, fiz uma... E eu falei quase o tempo integral da conversa, me agradeceram, fui embora. Dei uns dias depois, menos de uma semana, me chamaram a Ricardo. Nós vamos mandar uma limousine, um serviço de limousine te buscar. Em Toronto, eu... Como assim? Porque a gente gostou muito do que a gente ouviu de ti e a gente gostaria de te fazer uma proposta. Tem algumas alternativas de dados, o que funciona para ti? Eu parei, tu vai mandar alguém me buscar? É, o dia e a hora que tu disser, alguém vai bater na tua porta e vai te trazer aqui. Nós vamos conversar contigo, vão te levar de volta. Deu, uou. Negócio está progredindo. É, eu acho que eles gostaram, né, do que eu falei para eles. E cara, e assim foi. Um senhor foi lá me pegar, me fizeram uma oferta de emprego e na época me ofereceram gerência geral. E eu falei, bá, cara, gerência geral, não. Mas por que, Ricardo? Gerência geral, eu falei, cara, eu abri, operei e falhei uma casa, né. E quando eu penso em rio, tu eu penso em cinco estrelas. Tu pode tirar o que tu quiser do meu cérebro e eu te ensino tudo o que eu sei. E tu me chama o que tu quiser. Mas eu quero ser recompensado de uma forma que faça sentido, né, financeiramente. E cara, eu estou aqui para ajudar. Daí eu virei o que eles chamaram de grill master. Chegamos a um bom acordo. Você achou que era arriscado você aceitar a gerência geral e poderia te colocar em uma situação... Eu sabia que eu precisava de mais conhecimento e mais experiência para tomar aquela responsabilidade. Eu não estaria sendo íntegro comigo mesmo, sabe? Eu ia estar dizendo sim quando a resposta era não. Ficou um nível abaixo do que eles te ofereceram, muito próximo. Eu era um nível gerencial, mas a título mercadológico e termos também me chamavam de grill master, que seria o churrasqueiro. E eu expliquei para ele, olha, um churrasqueiro no Brasil não ganha um salário que um grill master ganha aqui. Porque essa questão estava em alta, a questão da gastronomia, os shows de culinária na TV. Então, ah, o cara é um grill master, ah, o cara é um chefe de cozinha, né? Mas havia distinções e bastante... não era equiparável os ganhos, né? Mas enfim, eu ajudei eles com as bebidas de bar, aperitivos, montagem de buffet, pratos quentes, pratos frios, decoração de buffet. Porque eu sabia onde buscar funcionários no Brasil, em quais casas, como fazer isso. Eu conheci o sistema das leis de vistos, como fazer. Na época não era LMIA, era LMO. Sabia os meios, tudo. E foi justamente o que eu fiz. Eu fui no Brasil, contratei sete caras top. Como que foi esse processo para achar esses caras? Cara, eu passei 14 dias no Brasil e me planejei para ficar em três locais distintos em São Paulo. E sempre no meio do raio, onde havia boas churrascarias de renome. Porque eu sei também que o pessoal em churrascaria do Brasil, eles trabalham um almoço e janta. Eles têm um break ali no meio, um intervalo. Então, eu sabia também que por isso, ia ser difícil deles se deslocarem para mim encontrar. Então, eu tinha que facilitar para eles, né? Eu ia numa churrascaria, ficava sentado por três horas, comendo muito pouco, mas totalmente observando as pessoas. E o fato de eu ir nas melhores casas, as questões de habilidade técnica, era o que menos me preocupava. Porque os melhores estavam nas melhores, entendeu? Era uma consequência. Então, eu estava ali por questões pessoais, que aqui se chama de soft skills, né? Aquela tua habilidade de engajar em conversa com a pessoa, se tu é respeitoso ou não, teu tom de voz, a tua... A forma que tu te apresenta ao mundo e às pessoas. É isso que eu estava muito mais interessado. E aí, no final das refeições, eu falava por que eu estava ali, chamava a galera para conversa. Ó, estou em tal hotel, em tal dia. Eu estou o dia inteiro disponível, venho conversar comigo. Imagina se você está trabalhando no Brasil, numa churrascaria, está servindo e começa um papo bom. Uma pessoa que fala, ah, estou de férias, sou brasileiro, estou de férias aqui no Brasil, moro no Canadá, inclusive trabalho com churrascaria, papo vai, papo vem, você recebe um... Você tem interesse de... E eu falava assim, ó, essa era a batata. Não fala para ninguém que eu estou te falando isso, tá? É, tem que ser. Não, mas era de propósito, porque eu sei que eles falam, eles não se aguentam. É maior que eles. Aí, ali a pouco, tinha 10 em volta de mim, querendo saber. Fui super feliz nas contratações, deu tudo certo. E levou pessoas assim, que conheceu ali na hora. Tudo dentro da lei, hein? É, tudo dentro da lei. Tivemos entrevistas, conversamos muito depois. A época, eram dois anos os contratos do pessoal. O Hilton deu uma baita assessoria para todo mundo também. Cara, foi uma conexão, foi um trabalho muito bem feito. Que legal. E ela, a churrascaria em si, funciona super bem até hoje. Ah, funciona até hoje. Foi, aham. E toda essa gurizada, cara, para a maior parte, todos eles fizeram jus ao tempo deles no Canadá. Buscaram suas legalizações e foram para frente. Vários já são. A maioria é cidadão hoje em dia, canadense. Agora, se eu for voltar e falar de quando eu estava dando curso, lá no Brasil de novo, lá na região sul, sobre o curso de gastronomia gaúcha, a forma que eu conheci o pessoal da Pampa foi o seguinte. A gente nem falou, acho que mencionou que tudo isso tem a ver com a Pampa, Brazilian Steakhouse, que é a churrascaria, que é parceiros, amigos, queridos, que é a churrascaria que o Ricardo está aí na operação, né? Exato. E aí o que aconteceu? Quando, na época, o João, que é um dos proprietários, ele era meu aluno. Só que eu não sabia que ele tinha planos nenhum. E eu dava aula normalmente. E no final do programa, ele se aproximou e falou, Ricardo, olha só, eu nunca comentei para ninguém, mas eu tenho um amigo que nós queremos abrir uma churrascaria no Canadá. Isso era antes mesmo de eu ter aberto a minha, aquela que eu comecei a dar consultoria e me tornei sócio. Antes mesmo, tá? E ele falou, cara, eu quero abrir uma churrascaria, eu sei que gostei das tuas aulas, da tua experiência lá de fora também e tal, a gente pode sentar e conversar, a gente vai em churrascarias, e eu chamo o meu sócio e nos dá dica e dá comentários. E eu, bá, demorou. Precisa de uma assessoria. É, cara, eu gostei dele, eu gostei do João. E daí ele me apresentou o Oscar, um cara sensacional também, gostei dos dois. E eu falei, cara, eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudar esses caras, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei, que foi abrir, operar e falir. Então, se eu já passei por isso, quais são as coisas que eu posso alertar eles de que pode potencialmente levar a um resultado negativo e indesejado. E aí, a gente ia em churrascarias, eles pagavam a janta para mim, eu falava vários comentários, por que disso, por que daquilo, entendeu? Churrasqueira exposta, churrasqueira fechada na cozinha, a vantagem de ter uma churrasqueira aberta ao público, um conceito aberto ou fechada, onde fica o buffet, a posicionamento do buffet, uma série de coisas. Eu fui lá, continuei o contato com eles bem por pouco, assim, para telefone, e-mail e tal. E eles vieram e abriram a churrascaria... Bem depois. Aí, depois que eu falhei a minha, que eu voltei para o Brasil, veio a minha residência, voltei para o Canadá, trabalhei no hambúrguer. Aí, quando eu estava na churrascaria em Niagara Falls, eles me chamaram, e eu já sabia que os projetos deles estavam começando a andar de novo, eles tiveram uma possibilidade de marketing muito legal, amplitude nacional no Canadá, que era um show do Food Network chamado Opening Soon, programa de TV, que, de novo, estava em alto naquela época, e chamava-se Opening Soon, com um chefe celebridade da época. Seria o Masterchef da época. Isso. E o drama da história era que esse chefe iria... selecionavam empresas que quisesse fazer, no final da história, a Pampa venceu. E o drama era o quê? Novos investidores vão abrir um restaurante, precisa dar certo, porque eles re-hipotecaram a casa dos pais, se não der certo vai ser um desastre, e esse era o contexto do programa. Então, eles fizeram isso, e aí eu estava na brasa, na churrascaria lá em Niagara Falls, e eu recebi um telefonema no escritório, e era o pessoal do Food Network, do Canadá, querendo falar comigo. O Food Network é um dos... é o canal justamente que... é tudo sobre... canal de TV, tudo sobre alimentação, né? Onde esse programa se passaria. E como não tinha a churrascaria do padrão que eles gostariam, ou sei lá, eles vieram lá pra saber de mim, se eles topariam que eu recebesse esse chefe renomado pra ensinar ele como é que funciona, porque não era o chão dele também, pra eles poderem fazerem filmagens pra botar nos comerciais, né? De que esse show estaria vindo à tona num futuro próximo. Então, eu fui lá, mostrei pra essa pessoa, como é que eram as coisas e tal. Quando a Pampa estava por abrir, eu convidei o Oscar e o João pra passarem uma semana comigo lá na churrascaria. Pedi licença pros donos, eles permitiram. Ficaram uma semana comigo na minha casa. Olha o tamanho do Network, hein? Como que vai você ir construindo as coisas, você dedicou tempo a eles lá no Brasil, esteve lá, ajudou, deu a consultoria, o negócio vai desenrolando, né, cara? Se plantou bem, ele volta. E uma coisa mais engraçada é que eu nunca imaginei, cara, vou e trabalho com esses caras, isso nunca aconteceu. Eu simplesmente fui entregando, a coisa foi orgânico, sabe? E aí, quando eles estavam por abrir, eu falei, gente, quem sabe não seria uma boa ideia vocês virem, passem uma semana comigo ou mais, se vocês quiserem, eu falo com os donos do hotel aqui. E pra vocês só refrescarem o conhecimento de vocês, eu ponho o João, consigo pro João ficar na parte da cozinha, em si, feio e tudo mais, e pego o Oscar, põe embaixo no meu braço, e vão ficar na parte da carne e salão. Eles acharam bacana, falei com os donos, permitiram, passou uma semana lá que foi super legal, deu pra dar um bastantão rápido assim pra reativar as coisas, né? E eles foram e abriram a chascaria. A minha ideia era poder ir e ajudar eles a fazer o treinamento do pessoal da carne antes deles inaugurarem. A primeira loja. Em Edmonton. Em Edmonton, no centro da cidade, né? E eu, infelizmente, cara, eles não conseguiram me liberar pra aquela época e aí não rolou, entendeu? Mas, tão logo que eles tiveram a pré-abertura, aquele que tu convida parentes, amigos, que é permitido o erro e pra receber, inclusive, retorno, né? Olha, o cara derramou sangue em mim ou foi mal isso e aquilo. Passando esses dias, eu consegui me liberar da onde eu trabalhava e vim passar cinco dias com eles em Edmonton. Então, os guris, cara, ah, o que que tu quer, Ricardo? Não, cara, só me paga a passagem, posso dormir na casa de vocês, se quiser um hotel, então precisa me pagar um centavo pelo que eu vou fazer pra vocês. Cara, eu fiz 115 horas em cinco dias. Foi insano, assim. E eu digo isso entre eu sair de Niagara Falls e estar envolvido com eles e 115 horas era ok. A churrascaria tava literalmente fechou, eles tiveram que fechar depois da pré-abertura pra resolver algumas situações e aí quando eu conheci a equipe deles, que tinha brasileiro, filipino, gente que nunca tinha visto churrasco na vida, cara, eu simplesmente por um instante eu parei no setor de preparar carnes ali e eu consigo me ver como se fosse agora, sabe, é maluco o negócio. Eu abri um guardanapo de papel, uma caneta e escrevi os itens que eu precisaria ensinar esse pessoal e os dias que eu tinha e eu ia checando e eu fiz um plano ali e assim foi. Cara, foi muito bacana, foi intenso o negócio, só que quando eu tive a oportunidade de estar lá com eles eu percebi uma coisa, que daí me atraiu bastante. Porque deles até já estavam falando, ah, Ricardo, seria legal os festas virem trabalhar conosco. Eu falei, cara, eu tô aqui, né, no Hilton, no quentinho, tá confortável. A gente sabe que a taxa de mortalidade é alta nos primeiros anos e não desejo isso pra vocês, aliás, todos esses anos a minha entrega foi sempre pra auxiliá-los e tudo mais, então espero que seja de valor pra vocês, mas quem sabe a gente vai conversando, vamos ver como é que estão os números e tal. Enquanto eu tava lá fazendo aquele treinamento com a equipe deles, na Pampa, no centro, eu percebi uma coisa que, cara, me puxou, velho. Eu gosto muito de pessoas, eu adoro pessoas e adoro interagir e conversar e criar relações de longo prazo, sabe? Eu gosto disso. E quando eu tava no Hilton, que é um lugar turístico, tá falando de clientes que num ciclo de vida da minha passagem lá, vão passar, eu vou atender o cara uma vez ou duas no máximo. E em Edmonton, eu tava lidando com locais. Poucos dias que eu tava ali já deu pra perceber isso, sabe? Que a pessoa voltava, ela era freguês. Não, e a cara é local, não é turismo, entendeu? E eu, bah, cara, isso aqui tem um lance que me agrada, isso aqui me serve. Falar um pouquinho sobre oportunidades que tem aqui no Canadá e a pessoa estar pronta no Brasil pra conseguir achar empregos. A gente vai depois entrar numa parte muito específica sobre algumas oportunidades que o Ricardo tem aqui na mão de LMA, então segura, assiste até o final. Mas assim, a pessoa, ela tá hoje no Brasil. Existe essa possibilidade de arrumar um trabalho aqui no Canadá. Eu queria que você abordasse um pouco. Hoje, principalmente agora com o college, que tá com dificuldade pro cônjuge ter ali o visto de trabalho, passa a ter uma dificuldade maior, né? Financeira, a pessoa precisa se preparar muito pra conseguir vir fazer um college sem que o cônjuge trabalhe. Mas no caso de conseguir uma job offer, é de imediato, a maioria dos job offers concede também um visto de trabalho pro cônjuge. Então eu vejo que o interesse nas pessoas tem crescido em achar uma job offer. É uma oportunidade maravilhosa. Eu queria que você desse um conselho pras pessoas e falasse se isso é possível, se isso acontece, abrangendo mais fora do business que a gente já vai falar que daí vai ser específico do que você tem na mão. Sabe que tudo começa com o pensamento, né? Ele é muito poderoso. Então, a primeira coisa é tu querer. E se tu queres, tu faz o tema de casa, as coisas vão conspirar o teu favor eventualmente. Não é fácil. A extensão de receber vários não são enormes. E isso vale pra qualquer área. Se eu for falar sobre churrascaria, quando nós buscamos pessoas no exterior, vamos considerar o Brasil, mas eu estou em conversa com pessoas que estão no Oriente Médio, por exemplo. São brasileiros trabalhando lá, mas eu estou interessado nesses profissionais. Eu busco pessoas que tenham as habilidades e experiência na área que eu preciso. E essas pessoas precisam ter formas de comprovar oficialmente essa experiência deles. Então, eu olho pra tempo de experiência, as habilidades, o cargo dele em si, né? Por exemplo, a gente busca, no Brasil se chama churrasqueiro passador, que é o cara que faz as preparações de carne, assa e passa a carne no salão. É o cara do espeto. Ou se ele já é um métri também, que é tipo um supervisor, ele potencialmente já tenha passado por esse cargo também. E se ele ser gerente, ainda aumenta mais a chance dele já ter passado por isso. Então, são cargos que funcionam. Aí as oportunidades acontecem da seguinte forma, ou como eles vão buscar isso, né? Versus buscar a entrada no Canadá via estudo. O site do governo que chama-se Job Bank, que é um banco de trabalhos, né? Que é vinculado ao governo canadense. Então, tu põe lá Job Bank Canada. Vai entrar e tem também uma parte específica que trata-se pra funcionários estrangeiros que buscam essas oportunidades. Porque uma delas é se tu já está aqui dentro, tu é legalizado e tu quer buscar, ou se tu é específico. Porque quando tu põe nessa específico de trabalhador estrangeiro, né? Foreign Worker, ele vai te já demonstrar empresas que já estão registradas e tem as ofertas de emprego ali que tu pode aplicar. Bem de início, tu sabe o nicho no qual tu está inserido e a entrega que tu tem pra comprovar. Porque é bom em manter em mente uma coisa, tá? Vocês que estão assistindo aí. Tu tem uma área de habilidade, aquilo que tu exerce, tá? Como carreira. Tu tens que procurar, ou é uma boa ideia que tu busque empresas que ofertam o trabalho que tu pode entregar. Porque uma hora tu vai ter que comprovar essa tua experiência. Então, tu não adianta pedir no caso de churrascaria, ah, eu fui recepcionista em churrascaria, quero aplicar pra me tornar um passador de carne. Não vai rolar. Porque tu não tem como comprovar a experiência. E não é o que tu fala, é o que tu comprova a partir de documentação, certo? Então, tu busca a área de churrascarias, tu pode pesquisar as churrascarias. Se tu é da parte de arquitetura, entenda, faz uma busca em quais são as empresas de arquitetura, descubra os e-mails dessas empresas. E uma coisa que as pessoas se perdem muito, Joel, que eu percebo, é a falta de entendimento e formato de currículo quando tu envia. Muitas pessoas já são eliminadas, assim, ó, é a pessoa que é responsável pelo arregado do departamento, lá da empresa, cara, ele bate um olho no currículo e vê, cara, esse currículo é estrangeiro. De cara, assim, ele é... É olhar o currículo e já desconsidera. Ou se ele olha o currículo e vê que a formatação, a quantidade de informações, tipo no Brasil, anos atrás, botava o nome do pai, nome da mãe, endereço, não se põe nada, né? Quantos filhos? Aqui vai ter o nome, a tua cidade, o teu estado, tu não põe nem teu endereço, tu põe teu telefone, um e-mail, ou e-mail só, se quiser, botar o telefone é uma boa ideia, aí tu vai botar ali habilidades, aí tu vai descrever rapidamente e brevemente, de forma clara e sucinta as tuas experiências de trabalho, tu vai botar a parte de educação, hobbies, alguma coisa e vai. Uma folha. Uma folha e no padrão, e é claro, uma folha é relativo, né? Se o teu cargo já é de senior e tem muita experiência, vai ser difícil compactar em uma. E os empregadores têm noção disso também. Mas, o que eu quero dizer assim, layout, o visual, simplesmente dele, se ele não é compatível com a expectativa que o empregador tem, o cara, imediatamente, ele vai olhar onde é que tu tá no endereço. E se tá, que tá num outro país, cara, o cara já vai te cortar. Já era. Sabe? Então, encher linguiça não rola. Encher linguiça não é uma boa ideia pra cá, né? Então, tem isso, então, fazer uma busca das empresas que oferecem possíveis cargos que tu pode ocupar, pesquisar formatos de currículo que são bons e conversem melhor com o Canadá, sem multicores, sem multifontes, todas essas coisas, empresas e principalmente empresas que buscam funcionário, que é comum eles fazerem admissões internacionais, né? Às vezes as empresas, se elas são multinacionais, eles fazem isso. Às vezes você tem um trampolim, trabalha numa empresa multinacional no Brasil e tu quer uma transferência pra cá, daqui a pouco a conversa pode acontecer com o teu gestor já dentro do RH na empresa e buscar essa transição. Se tu vai buscar do zero, é mapeia, vê quem são. Cara, e só tem uma forma de saber, questionando, né? A pessoa pode ver isso a médio prazo, por exemplo, pô, que legal, talvez eu me daria bem trabalhando numa churrascaria ou num restaurante como chefe, hoje eu trabalho aqui, eu tenho uma outra área. Cara, eu acho que eu vou arrumar um trabalho aqui no Brasil e passar algum tempo, um ano, dois anos e adquirir uma experiência porque eu vejo um potencial numa job offer lá na frente, nessa área aqui. Talvez o seu plano Canadá não enfrenta o college, é arrumar um trabalho de chefe, é mudar, fazer um curso no Senai, no SESI, em algum lugar. Excelente. O que você acha dessa ideia? Exatamente isso. Buscar educação no Canadá não é uma oportunidade, não é uma alternativa agora pra mim, em função das dificuldades que eles colocaram. Vou mudar meu plano. Uma estratégia excelente é justamente essa, mas tem um compromise. Às vezes, tu tem que abrir mão do que tu faz, do teu emprego, sou um arquiteto. Cara, não consigo entrar como arquiteto no Canadá, assim do nada. Mas, vai levar tempo, só que se eu buscar um emprego em restaurante, gosto de culinária, até já tenho um curso de culinária, talvez. Saiba que, tu que tem um curso de culinária, é de se considerar, tu buscar emprego num restaurante, churrascaria, pizzaria, restaurante contemporâneo, seja qual for a gastronomia que estiver envolvida, e tu faz o teu tempo mínimo necessário, que costuma ser de dois a três anos, mínimo. Dois a três anos, é. E outra, não é assim, ah, tenho lá o restaurante do meu tio, que é meu amigo, ele pode me fazer de conta que eu trabalhei lá. Não, isso não vai colar. Talvez, sim, mas eu não iria nesse caminho. Porque, se tu vai buscar tua aplicação e tu vai realmente trabalhar, cara, integridade em primeiro lugar, tu tem que saber o que tu está fazendo. Então, tu tem que, de fato, deter aquele conhecimento. É um facilitador, pode ajudar, mas é aquele esquema, entendeu? Aquele jeitinho que aqui não cola muito. E a imigração não vai perdoar. Busca um emprego, mesmo que não seja a tua área, ganha a experiência com carteira profissional de trabalho assinada, preferencialmente. Considere sempre que cartas de recomendação desses ex-empregadores são cruciais, então, sempre mantenha uma ética profissional em dia, seja íntegro no trabalho, compareça, faça teu trabalho e mantenha as portas abertas, né? Porque uma carta de recomendação é super importante também no processo de aplicação de visto depois, né? E se tu te queimou com o empregador? Eu ia dar uma... Eu gravei um vídeo, ele vai entrar no ar ou já entrou no ar. Se entrou no ar, vou deixar o número do vídeo, senão vocês esperem que é um brasileiro conseguir uma job offer. E no caso dele, ele abriu um... Ele era de uma outra área, ele abriu um restaurante para entrega, para fazer delivery de marmitas. Certo. Ele abriu uma cozinha, foi lá, fez tudo que tinha que ser feito certinho e ele abriu uma MEI e ele tinha um website, ele tinha ali o Instagram e aí a documentação da MEI, mais as notas fiscais, mais o site, mais o Instagram, o feedback de clientes, incorporou para ele provar de que realmente ele tinha um business ali e não é em todas as províncias que aceita o documento de MEI, mas em Alberta aceitou. Achei interessante isso também. Exatamente. E de novo, o que tu fala é o que tu prova. Então, sei lá, a conta do Instagram, do Facebook, e aliás, a mídia social é boa e ela pode te ajudar e ela pode te trazer problemas. Então, quem tu te demonstra ser lá, tu está dando chances do oficial da imigração num processo de validação ou não, olhar, cara, esse cara é baita isso ou baita aquilo e o pensamento vai longe, então é bom ter um perfil limpo, vamos entender assim. Tu pode te inserir num ramo que não é do teu chão, mas que tu tem interesse e tu te vê fazendo, aprender aquilo ali, fazer uma educação, aquilo no Brasil que é mais barato que vir estudar aqui. Quando tu está preparado, tu já sabe o mercado e outra, tu tem todo esse tempo enquanto tu está trabalhando e fazendo teus dois ou três anos para fazer teu network. então enquanto tu estás trabalhando e adquirindo tudo isso, tu está também pesquisando na internet. E eu queria deixar um parênteses, estudando o inglês, tudo isso aconteceu contigo. O inglês foi fundamental, né? Fundamental. Então, a pessoa se colocar ali estudando o inglês, tem diversas formas, a gente, eu vou entrar na segunda depois da caminhonete azul ali, passa na frente do hospital aqui do Red Deer, espero que vocês estejam gostando aí, galerinha. Subi essa aqui. Para lá e para cá, estou gostando da cidade que ela é grande. E o inglês, eu julgo assim, fundamental. Fundamental. Não adianta, você não vai... Já vi gente vindo sem inglês, já vi, mas as possibilidades diminuem assim, bastante. Então, você estuda como você quiser, tem aí a nossa parceria com o Cambly, tem vários caminhos. Outra dica legal, a pessoa tem um telefone também canadense, isso pode dar uma ajudada. Se o formato tiver ali, o e-mail e tal, porque um número estrangeiro assim, pode atrapalhar um pouco. Se o cara tem um número para falar, um número para falar com ele, um número canadense, meu currículo ali, eu acho... E tu sabe como é que tu faz isso? De forma super barata? É. Pelo Skype. Pelo Skype, compra o número, né? Tu pode. Escolhe o país, tudo. Então, pode ser Estados Unidos ou Canadá, se vocês quiserem andar por dentro. Eu ia dar uma dica para vocês que estão para vir, que tem a Canadian Sync, que é nosso parceiro, ela manda o chip para o Brasil. Às vezes, você está assim, próximo a vir, também, tudo bem que daí tem outro contexto, você já está vindo. Mas você já pode pegar o seu chip no Brasil, já montar o currículo alguns dias antes, assim, já chegar prontinho ali, já entregando. Então, tem um link, eu vou deixar aqui embaixo para vocês pegarem o chip. É. Tem um plano de 35 dólares, 75 gigas. Nem a gente aqui consegue esse plano tão barato quanto eles conseguem para cliente recém-chegado que está vindo, porque eles têm uma verba de marketing, é Rogers e Fido. E aí, ele é mais barato para pegar cliente lá fora do que eles conseguem fazer para o cliente que está aqui. E é bem, o que você está me dizendo é bem mais barato mesmo, porque é recém, fui rever... É, é mais ou menos o dobro quase está aqui, o plano de celular, eu pago o dobro. É. Pô, legal aqui o hospital. Ricardo, legal, acho que a gente deu os conselhos, agora voltando àquela história, você ficou quanto tempo no Hilton até que você aceitasse a proposta de ok? Agora, o Pampa Brazilian Steakhouse em Alberta passou pelo período de maturação, a gente já sabe que é um business de sucesso e eu quero ir para lá. E como que foi essa mudança? A mudança foi muito tranquila, na época eu estava fazendo um curso de gastronomia também para cá, lá em Niagara Falls. Era um curso de dois anos, eu tive que downgrade para um ano para eu poder sair rápido, né? Eu tinha passado por uns três anos no Hilton e aí fui para a Pampa, né? E cara, a Pampa foi foi muito... foi incrível, foi um sucesso assim, tremendo na cidade, tremendo na cidade. A gente estava em downtown, sem estacionamento, cara, e a casa bombou assim, de cara, foi um baita de um sucesso. O João sempre na cozinha, chefe executivo, o Oscar sempre no salão e o Oscar é um cara muito comunicativo também, com bons networking, o João é um cara muito firme, com questão de limpeza, com processos, com qualidade e os caras são isso até hoje, sabe? São. São muito legais e... E a Pampa tinha quanto tempo aqui até você... Na hora que você chegou, eles já estavam há quanto tempo funcionando mais ou menos? Mais de ano já? Não, não, não. Foi questão de... Você veio logo. Três meses, eu acho. Ah, você veio logo. É, é. Eu acho que me mudei para cá no Canadá Day, inclusive, aliás, para Edmond, Aí você foi para Edmond primeiro. E operamos lá, as coisas estavam indo extremamente bem, eu estava super bem dentro da empresa também. Que ano que foi isso? Foi 2011 que iniciou, né? Aí a minha filha nasceu em Hermiton, nesse período, e a minha sogra teve um problema de saúde, infelizmente veio a falecer. Aí a gente já estava um ano e oito meses, eu estava na Pampa. Cara, daí foi uma decisão muito rápida e necessária, e a gente resolveu voltar. A minha esposa era filha única, queria poder estar mais perto do pai, né? Aí a gente já começa a validar vários nossos argumentos, né? Meu pai poderia ajudar, receber uma ajuda também no negócio dele, lá na cantina. Então, cara, as coisas acontecem, a gente começa a elaborar em cima para validar nossos argumentos, né? E aí a gente voltou, vendemos casa, carro, vendemos tudo, só que eu já tinha aplicado para a cidadania, que era o meu norte principal, ter, virar cidadão canadense. E graças a Deus eu fiz isso. E tu não vai acreditar, cara. A gente retornou ao Brasil, e foi questão de um mês. De novo isso? Um mês, cara. Porque eu mudei todas as minhas correspondências para a casa de um amigo meu, e eu falei, cara, tudo que for assim, de governo do Canadá, imigração e o fisco, abre, escaneia e me manda. Ah, ele, barra, Ricardo, chegou teu chamado aqui para ir para Edmonton, fazer a prova de conhecimentos gerais, jurar a bandeira e pegar a cidadania. Certo. Não teve escapatório, né? Voltamos, fizemos, resolvemos isso, e fomos para o Brasil. Ficamos lá nove anos. Nove anos? Nove anos. Você ficou pouco tempo, então, no Pampa Edmonton, logo aconteceu tudo isso. É, então, a minha linha do tempo curta e grossa foi o seguinte, foram oito anos de Canadá, nove anos no Brasil, e agora fazem dois anos, pouquinho mais, que eu estou de volta no Canadá. O que deu, voltei para trabalhar na Pampa, né? Como gerente geral na loja de Red Ear. É uma reviravolta, né? A tua história, Deus vai construindo de uma forma peculiar, mas a gente tem certeza que ele está no comando, né? Explica um pouquinho quem que é o Pampa Brazilian Steakhouse. Tenho certeza que os meus seguidores já estão, já passaram muita vontade assistindo meus stories, já salivaram bastante vendo, porque eu estou lá todo mês, né? Eu pico o cartão lá, adoro todas as minhas comemorações. Eu vou lá, tenho uma unidade lá perto, lá em Downtown Calgary, antes era na rua de casa, agora eu tenho que cruzar a cidade que teve. Mas conta um pouquinho só, são quantas unidades, como que é o negócio? Então, a Pampa são, cara, a Pampa, eu vou dizer a melhor rede de churrascarias, e na minha opinião é. O pessoal assiste os stories, eu recebo de todas as províncias e todas as cidades, pessoas pedindo, pelo amor de Deus, falam, precisava ter uma Pampa aqui, não tem nada igual ao que você mostra no seu conteúdo, e quando eles vêm passear em Alberta, eles fazem questão de ir lá. Então, assim, valida o que você acha, o que eu acredito também, e o que as pessoas têm falado para mim, que assistem de outras províncias? A Pampa é uma churrascaria tipicamente tradicional de rodízio brasileiro, um dos proprietários é gaúcho, os outros sócios são gaúchos, tem fazenda, lindam com gado, e a gente se propõe a entregar o mais autêntico possível. O alimento, as comidas que são feitas, cara, nada sai de sacola ou lata pronto no buffet, tudo é feito em casa, desde os molhos, tudo, you name it, tudo é feito lá, nada vem pronto. Até o pão, que a gente corta para fazer croutons, para a salada, é feito lá. Massa do pão de queijo, as carnes são todas frescas. Não compra nada pronto no Costco lá e compra a cerveja. Não, não, adoro Costco, né? É a diversão de quem mora em Red Deer ir para o Costco, né? No Brasil e no shopping, aqui no Costco. Não, eu digo, mas uma comida pronta assim, não, vocês produzem tudo, né? Claro que, um insumo, uma coisa ou outra, pode acontecer. É, eu não planto a beterraba e não crio o gado nos fundos, né? Mas, é tudo super, super fresco, somos neuróticos por limpeza, por higienização, essas questões assim, seguir os procedimentos. Então, nossa, eu adoro a clientela, então engajar com as pessoas é super legal. Aqui eu faço parte da Câmara de Comércio, Turismo e de uma associação de executivos. de Alberto ou de Red Deer? Red Deer. As carnes vêm de onde? Do Pan Pan? Me fala um pouquinho sobre o gado, aquele lance de ser taurino, não ser zebuíno, o pessoal sente diferença no gosto, alguma coisa? Aham. O nosso gado, toda a carne é local, é de Alberta. Desculpa aos amigos do Rio Grande do Sul que estão assistindo, mas, cara, a carne daqui, desculpa, mas é melhor do que tem no Rio Grande do Sul. Cara, é incrível, cara. Nossa, nossa, o sabor é incrível. A tecnologia é voltada, tem muita criação de gado. Vamos fazer um comparativo. O Rio Grande do Sul está para o Texas assim como está para Alberto. Mais ou menos, tá? Alguns podem me taxar por isso, desculpem. Essa não é a verdade, é a minha percepção, é o meu julgamento sobre o que eu imagino, mas a carne de corte aqui é muito saborosa e tem vários níveis de qualidade. Enquanto no Brasil a gente olha para marcas, quando no meu processo decisório para comprar, eu olho para a marca, né? Aqui há formas específicas suportadas pela lei de como tu vai identificar o nível de qualidade da carne. Nos Estados Unidos tem o sistema deles, o Canadá tem o próprio, que é a letra A, né? Single A, um A, ou dois As, que são a Double A, Triple A and Higher. Então, quanto mais As a carne tem, quer dizer que ela tem, ela é um gado mais jovem, mais macio, com maior entreamento de gordura e assim vai, né? Triple A é um negócio. É. E a gente só trabalha com carne de qualidade, está para vir algumas parcerias bem fortes da Pampo com uma empresa forte de corte de gado no Canadá, então tem coisas boas para vir. O gado aqui, ele é taurino? Muito dele é europeu, né? Mas eu não sabia que ele ia te dar nesse quesito, assim, informações precisas, tá? Mas muito se parece com o Angus também. É. Já fomos... O Red Angus e o Black Angus, né? Enquanto no Brasil, o Nellore. É. Isso. Aqui não tem muito zebuíno, né? O que tem o cupim. Inclusive, é dificílimo assim conseguir o cupim. Cupim, para quem não conhece, é aquele calombo que o gado tem aqui, né? Nossa, o gado, ele é muito parecido. Ele tem umas cruzas e é incrível, é incrível a qualidade dos bichos. Bacana, Ricardo. Vamos falar a respeito de oportunidade de trabalho. O Pampa precisa trazer mão de obra qualificada do Brasil com o DNA do churrasco para elevar ainda mais o nível das churrascarias aqui. Me conta sobre isso. Cara, essa é a parte mais animante que tem de tudo. Em primeiro lugar, só poder dar um recado para poder trazer pessoas já é uma coisa boa que me faz bem a nível pessoal porque eu gosto de poder auxiliar num processo de transformação de vida das pessoas e a gente sabe o quanto de emoções há envolvido quando uma pessoa, assim, pelo simples fato de você que está aí assistindo, botar o teu tempo tem algum interesse com isso, não é? Então, poder fazer essa entrega é show. O que a Bampa precisa? Nós estamos iniciando, já fizemos várias limias no passado, acabamos de fazer um... A gente chama de LMIA, os meus seguidores. As LMIAs. Fizemos um processo de seis LMIAs. Estou ainda esperando o retorno de aprovações de visto. As LMIAs já saíram de visto de dois candidatos que estão por vir. É eu que tenho total... É eu que lido com toda essa questão. E agora nós estamos iniciando um novo processo para mais dez LMIAs. Uau! Mais dez, cara. Mais além do que já tem. É. LMIA é Labor Market Impact Assessment. Quando a empresa vai trazer de fora, ela precisa de uma documentação, pagar para o governo uma taxa, fazer um estudo de caso, algumas coisas para avaliar o impacto que isso vai ter. Porque você deixa de contratar alguém que está aqui, você vai buscar fora, porque na verdade você não está encontrando aquela mão de obra. Então existe essa burocracia que não são todas as empresas que estão disponíveis a isso, a passar por isso, a investir tempo, energia, papelada, advogado, tudo. Então ele está dizendo que o Pampa ele está em processo de aprovação de diversos LMIAs. É isso. Mais de uma dezena. Isso. Vão fazer uma dezena de LMIAs. De novo, envolve tempo e tal. No entanto, um facilitador que reduz o período de tempo no qual as LMIAs são aprovadas, vão diminuir porque a Pampa já passou nesses processos e nós entramos num projeto piloto que os bons empregadores, assim sendo, que são aqueles que já tiveram três ou mais LMIAs no último ano, entram num processo rápido de aprovação. Então quando uma LMIA pode levar aí, cara, já nos aconteceu em sete dias o governo, quando a gente mandou em sete dias responderam positivo, me dá o nome do funcionário. E outras me levou noventa e oito dias. E isso traz transtornos e desinteresse, chateação, frustração na parte de ambas as partes, funcionário e empregador. Estamos iniciando com dez e essas LMIAs nós estaremos alocando funcionários nas quatro lojas. São duas em Edmonton, uma em Red Deer e uma em Calgary. Corretíssimo. Quem que são as pessoas que você procura hoje e por que procura lá fora e não aqui? Desde quando eu falei que quando eu trabalhei nos Estados Unidos eu senti essa necessidade de mão de obra, cara, o tempo passa, mas essa necessidade continua. E pós pandemia só piorou porque muitos que eram do ramo da hospitalidade, da alimentação, saíram e nunca mais voltaram. Não apenas isso, não é uma mão de obra comum no Canadá. Essa é uma coisa típica do Brasil, do sul do Brasil, que alguns empreendedores foram para São Paulo, então a maioria desses estão em São Paulo ou já estão no mundo, são funcionários de churrascarias que estão espalhados trabalhando por aí no mundo. Eu estou passando em um bairro aleatório bonitinho para vocês verem como são as casas a diferença de Calgary nenhuma, igual como se estivés andando em Calgary, casas lindas, bairros amplos, ruas largas. A minha filha estudava na escola que tem aqui atrás, na Elementary School. Então é assim, para ti que impreterivelmente trabalhou em churrascaria, não é que eu passei um final de semana ali ou que eu fiz um curso de churrasco lá ou faço churrasco em casa, porque não é o que tu fez ou o que tu diz, é o que tu pode comprovar. Então para ti que trabalhou, eu vou dizer, de três anos para cima em churrascarias, renomadas no Brasil, porque no final somos nós, Pampa, que olhamos o currículo e a experiência e as competências que possivelmente essa pessoa tenha por ter passado em casas boas, que ele possa nos agregar aqui. Essa é a troca. A gente ajuda na vinda e a gente tem uma recíproca que a gente espera, certo? Três anos ou mais em churrascarias, o que é que nós buscamos? O cargo que nós temos disponível é para churrasqueiro barra passador. O que isso quer dizer? Churrasqueiro passador é aquele que entra na câmera fria, tira as carnes, faz as limpeiras, o toalete, que a gente chama das carnes, corta, espeta, em conformidade com o padrão de churrascarias. Quando a casa abre para o cliente, ele pega os espetos que ele assou, vai servir de mesa em mesa, aquela coisa, beabá, espeto corrido. Esse é o candidato preferencial que a gente busca. Pessoas que já passaram por esse cargo ou já são métres, que é tipo um supervisor ou gerentes de churrascaria também no mesmo modelo, são pessoas muito fortes para poder aplicar. Só que aí tem o pulo do gato. Se tu já estiveste em posições de metria, que é o jargão que a gente usa, tu já chegou em metria ou gerência e mais, se tu tem uma habilidade diferenciada com o inglês, porque o teu pé entrar como um churrasqueiro passador é só botar o pé na porta no Canadá. As possibilidades que saem a partir daí só dependem então somente de ti. Porque depois que tu ganhou um emprego e tu faz com presteza, tu é íntegro, faz um bom trabalho, tem um bom relacionamento humano com os outros colegas e chefias e tudo mais. Se inseriu na comunidade, gostou, está se desenvolvendo ainda mais. Quando a Pampa for abrir uma outra loja, eu, por exemplo, eu estou numa situação de gerência geral. Eu quero passar para um outro pratamar. Então eu estou em busca e preciso preparar um gerente para pegar o meu lugar. Eu estou forçando a minha saída. E os guris são tão bacanas, eu me refiro aos guris, os donos, e são tão bacanas porque o cargo que eu quero exercer não existe. Eu estou cavando ele. Eu estou fazendo um curso de coaching executivo, então eu quero deixar da gerência geral, buscar alguém. Então essas oportunidades, nós não precisamos ser empreendedor e ter a nossa própria empresa. Você pode empreender sendo um funcionário. Para aqueles que pensam pô, mas eu vou ir para o Canadá trabalhar de churrasqueiro, cara, o teu pensamento é uma bala. Ele rege todas as tuas ações. Então se tu tiver como uma possibilidade de largar o que tu faz hoje, desde que faça sentido financeiro para ti hoje no Brasil, largar o que tu faz ou em paralelo exercer uma atividade que te leve a isso, abraça. Se tu tiver isso na veia, né? É o cara que trabalhou, tem experiência comprovável em carteira profissional de trabalho do Brasil, que tenha boas relações com os teus ex ou atuais empregadores que possam conseguir cartas de recomendações. Ou mesmo falar com eles. Ou falar, é, mas tem que ter o documento. mas assim, mas estejam dispostos, não adianta o documento lá, mas vocês vão ligar para saber o fulano foi bom mesmo. Ah, a gente fazer referência depois, é. Não, é, vocês vão ligar lá. Mas assim, uma coisa só para esclarecer, enquanto tu está assistindo agora, tipo, não precisa, bah, chefe, me dá uma carta de referência. Não, é agora. Eu só estou dizendo que vocês têm que ter a possibilidade de ir atrás desses documentos para comprovar. É, porque talvez se você falar agora, pode te colocar numa situação de saia justa na empresa. É, não, e assim, uma coisa essencial, desculpa te interromper, Joel, não larga o teu emprego, especialmente se tu trabalha em churrascaria, ou seja, o que for, não larga o teu emprego por tu estar resolvindo isso, cara, vou aplicar. Não, o teu emprego só vai largar quando tu receber no final de todo o processo o teu visto na mão. Tu não larga antes. E tu não vai deixar o empregador na mão também? Claro. Em algum momento tu vai comunicar para ele, cara, estou fazendo parte de um processo e tal, mas deixa eu retornar e tentar sumarizar o que eu busco. mínimo 3 anos de experiência como churrasqueiro, passador, metri ou gerente. Hoje em dia, o Canadá exige que toda pessoa que vai pedir uma LMIA ele tem que ter o ensino médio completo. Na época que eu fiz para o Hilton, não precisava. Hoje é exigência. Não te frustre se tu não acabou o teu ensino fundamental ou médio. Há formas de tu ir atrás e tem tempo para isso. As oportunidades virão novamente, ok? Então não desista. Se tu parou no primeiro ano do ensino médio, tem o tal dos EJA, não sei as designações, mas tem formas de tu finalizar. Porque essencialmente tu vai precisar o que? É teu histórico para comprovar o teu segundo grau. Eu sou da época do segundo grau, né? Do ensino médio e o diploma de formação do ensino médio. E quanto a inglês, hoje é requerido também que tu tenhas no mínimo algum conhecimento mínimo. Mas de novo, não te desespera. Tu tem tempo para estudar e eu tive funcionário que eu acabei, chegou faz um mês atrás, ele era de São Paulo, de uma chascaria top de São Paulo, está trabalhando na nossa loja da West, em Edmonton. Ele tinha o segundo grau completo, mas não tinha inglês. Então, muito disso depende do oficial de imigração que vai pegar a papelada para analisar um processo de visto depois, né? Antes de você ir para essa parte, outra parte, ele não precisou fazer uma prova de proficiência. Não precisou, não. Aí fica a critério daqui a pouco do oficial, se ele vai ligar ou pedir provas, aí é a cabeça do oficial, né? Tudo que a gente está falando aqui, o caminho para você conseguir aplicar para essas vagas que o Ricardo tem disponível dentro do Pampa Brazilian Steakhouse vão ser através de um link que você vai clicar aqui, a gente vai deixar aqui abaixo e ali vai ter algumas perguntas, vai fazendo a triagem para você conseguir chegar do... Google Forms. Google Forms. Então, ele vai ser através ali que eles vão pegar o seu contato e vai afunilando até você se encaixar ali. É. Além do link, também vai ter um QR Code, talvez seja uma alternativa aí. Uma questão interessante é que necessariamente para poder responder ao Google Forms, você tem que ter uma conta do Gmail. Então, se você não tem, esse é o único empecilho, mas faz uma conta no Gmail, é fácil, memoriza a senha para manter a sua comunicação. Quando tu entrares no formulário pela internet, a maior parte das perguntas são de sim ou não, múltiplas respostas, algumas delas tu vai digitar. As perguntas, algumas delas terão algumas descrições que é te explicar como que nós gostaríamos que tu respondesse a pergunta, naquela ordem. A nossa recomendação e solicitação, por favor, é que sigam exatamente os procedimentos que a gente pede. E uma das perguntas lá, ela é auto-excludente. O que eu quero dizer? se você não tem experiência hoje em churrascaria, essa oportunidade não é para ti, porque tu vai botar não e ele vai acabar tuas perguntas, tu não vai seguir nos próximos passos. se tu colocou aqui sim e na verdade era não, ele vai pedir e tu vai ter que lidar com as inverdades. Vai pedir o nome de churrascaria, o período que tu trabalhou, no final não vai dar bom e não vai ser legal, porque daí... vai tomar o nosso tempo, você não vai ter feito eu rodar aqui tudo isso aqui à toa e ter parado o que ele está fazendo. Essa oportunidade é para você que se enquadra nessa necessidade. Ah, eu tenho um sonho, eu tenho vontade, eu estou não sei o que. Ok, vai percorrer o caminho e vai chegar o teu momento. Esse momento é para você que está pronto. Às vezes, você não está pronto, mas você frequenta uma churrascaria top de linha e tem aquele garçom que você fala, cara, aquele cara lá, ele tem um potencial, eu quero transformar a vida dele. eu vou passar esse link, eu vou passar esse vídeo para o cara da churrascaria top lá que tem experiência, que não sei o que. Exato. E às vezes você conhece essa pessoa, né? Ótimo, inclusive, nossa, eu não tinha pensado nisso. O Joel, hein? A nossa conversa lá atrás estava... Nossa, sensacional, cara, tu que está assistindo e tu costuma em churrascarias boas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde for e são churrascarias boas, faz um approach, fala com o rapaz que está servindo carne para vocês, que vocês conheceram, seja o Ricardo, quando o Ricardo foi para o Brasil, e eu imagino, cara, como seria se eu pudesse causar isso na vida desse cara que está aqui me servindo? Pô, olha o impacto e a responsa e o que você está botando na mão dessas pessoas? E assim, não tem coisa melhor. Esse cara vai ser assim, agradecido pelo resto da vida. É incrível. É transformador. nas mãos de Deus é transformador. Me arrepia. Não tem nada mais prazeroso. É muito massa. Não tem nada. Estar fazendo esse vídeo e saber que esse vídeo vai mudar a vida de pessoas, para mim, não tem nem um impacto. Muito legal. Eu acho que é interessante falar o seguinte, Joel, e obrigado pela oportunidade de novo. Entra no link, responde as perguntas, tá? Se não é pra ti, compartilha com pessoas de churrascarias que tu costuma ir, daqui a pouco até já tem uma relação com eles. Essa é outra situação. Questão da linha do tempo, tá? Mas depois que faz, o que acontece? Bom, quando nós, churrascaria, recebemos a liberação do governo através da LMIA, fica em aberto a necessidade de eu entregar o nome do candidato que vai ir naquela carta, porque a carta vem prévia, sem nome de ninguém. Eu falo com o meu assistente da imigração e ele vai comunicar ao governo, olha, a LMIA e tal, pra tal loja, o nome é o Antônio não sei que lá das quantas, tá? Essa carta vai vir oficial, eu escaneio e mando pro candidato no Brasil. Esse candidato, por sua vez, vai fazer um processo de aplicação de visto de trabalho. Ele não é pegar aquela LMIA e achar que vai pegar um avião e entrar aqui. Não é assim. Coisas que facilitam. Se tu é cidadão brasileiro, aliás, vai ser cidadão brasileiro, muito provavelmente, se tu tiveres uma cidadania, e eu me refiro assim, tu ter o passaporte pronto, porque chegar numa cidadania é demorado. Se tu ter um passaporte pronto, europeu, é um baita de um facilitador. É uma boa ideia que teu passaporte esteja válido, seja um ou vários passaportes de diversas cidadanias. Pra você que já, que você tem visto válido, americano, hoje, e ou, já esteve, já teve um visto canadense que venceu não mais do que 10 anos, pode aplicar pra uma outra categoria, que é o ETA, né, que facilita também. Então, tudo isso vai depender do tempo entre tu receberes a LMIA de mim pra ti, tu fazer a aplicação, que vai envolver toda essa questão de se tu tem cidadania, se tem o ETA ou não, mas assim, ó, vamos dizer que pode acontecer entre 6 a 9 meses esse processo. Então, se tu trabalha em churrascaria, não larga o teu emprego, não larga o teu emprego e cuida pra quem tu fala também, tu não quer esconder do teu chefe, mas tu quer saber o momento fácil de compartilhar algo que vai transformar a tua vida e conforme tu fala dos teus interesses, né, as pessoas se engajam na oportunidade que tu criou e eles querem ser causa em te ajudar. Com certeza. Então, tudo no seu tempo com calma. orgulhoso, né, de saber que um funcionário dele foi ali escolhido pra ir pra uma churrascaria no exterior, pô, legal saber que ele fez essa transformação. Geralmente, quando pra essas posições consegue o LMA, o cônjuge também consegue o visto de trabalho, as crianças têm acesso à escola, é isso? Isso, então olha só, ótima pergunta. E aqui tá o pulo do gato em relação ao estudo hoje em dia, né? Quem aplicou pro trabalho, seja o homem ou a mulher, sexo não interessa aqui, ok? Digamos que a mulher que é a passadora de carne, tá? Ela recebe o visto de trabalho associado à unidade que ela foi colocada. se é Red Deer, ela só pode trabalhar pra Pampa Red Deer. O marido, que era o cônjuge que vai vir junto, chances são que ele vai pedir, ele pode pedir, e muitas chances são dele ganhar uma liberação de trabalho em aberto, ou seja, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Open Work Permit. Isso, as crianças recebem a liberação pra estudar e todos da família recebem a saúde pública, que é tipo o SUS do Brasil. É, o Alberta Health Service. Interessante, mais uma coisa bacana, acabou de ser liberado um novo programa facilitador de imigração dentro de hospitalidade dia 1º de março pra Alberta, ele tá dentro do Alberta Opportunity Stream, ou seja, essas categorias, se elas não são exatamente dentro, mas eu acho que são, você está muito próximo do ambiente, que isso, a Alberta está reconhecendo e facilitando pro PR lá na frente. Então, é uma coisa que você já entra num trilho ali que você fala, caraca, aqui tem futuro, né? É, e outra, e a importância de se ter em inglês, não apenas pra você te desenvolver na carreira e subir dentro da Pampa, ou seja, onde for, é importantíssimo. Saibas que o tipo de LMA que a gente faz, ela te permite depois de um ano de trabalho, de turno integral, tu estás elegível a aplicar pra residência permanente no Canadá, desde que você passe com a nivelação de inglês na prova de proeficiência que eles fazem. Então, se tu super essas duas, é o caminho pra residência permanente, onde tu não gastou com college, ao contrário, tu fez dinheiro, tu entrou no mercado de trabalho, tu já tá pronto e quando a tua aplicação entra como residente permanente, o consulado vai olhar, cara, esse cara já tá inserido no sistema, ele já tá aculturado, ele tá pronto e as chances de uma, vai depender da qualidade de documentação de submeter, mas já tá muito à frente no processo, né? Perfeito. Galerinha, agora com vocês é orar e deixar Deus agir aí. Ricardo, pra gente fechar o seu hobby aqui, eu pulei essa pergunta, você pedala, né? Aliás, devemos pedalar juntos, né? Eu adoro mountain bike, tem muitas trilhas aqui. Aliás, eu vou te contar uma historinha muito rápida. Pra eu decidir que eu ia querer trabalhar na loja de Red Deer, quando os guris me ofereceram pra voltar. Primeiro tema de casa que eu fui fazer é pesquisar como é que era o cenário do mountain bike em Red Deer. E eu descobri que tinha, tinha uma associação, conheci o pessoal. Eu cheguei aqui, eu não tinha carro, mas a bike foi a primeira coisa que eu comprei. Eu tava em hotel, eu não tinha casa, eu tava com o carro emprestado da van da Pampa. Cara, acho que foi no quarto dia e eu fui lá e comprei a minha bike. Um amigo que eu fiz e tudo networking, eu não conhecia o cara, entrei, me apresentei, disse que eu ia vir morar aqui, que eu sou da bike, não sei o que lá. Ficamos amigos, o cara é o meu melhor amigo, ele é canadense, reformado do exército, sargento, um cara sensacional. E ele que doou, pra mim, a cama de casal quando me mudei. Foi o primeiro móvel que tive na casa quando a gente caiu aqui em Red Deer. Eu gosto de bike, ele ama, tava mostrando, eu comprei uma bike nova, vocês já devem ter visto no meu Instagram lá, mostrei pra ele, eles pedalam pesado e qualquer hora eu venho por aqui. Pra finalizar, que conselho o Ricardo de 2024 daria pro Ricardo, acho que 2011, né, que começou a história com o Canadá, mais ou menos, se você pudesse voltar ao tempo e dar algum conselho, alguma coisa que você fez, talvez que você não faria nessa jornada ou um conselho que você acha que seria relevante pra você mesmo lá de trás, qual que você daria? Bah, cara, essa é uma pergunta bastante complexa, mas acho que a forma mais fácil de responder é acredite, não abra mão da tua fedra, do que tu crê, sabe? Vai ter vários não, muitos vão meter pilha contra, mas a energia, é onde tu põe o teu foco, toda a tua energia vai atrás, como se fosse um stream, cara, uma jorrada de água, assim, no meio fio da rua, numa descida, a água procura o menor, a menor resistência, ela toma aquele caminho, né? E as resistências são os não, as pessoas dizendo isso, as circunstâncias, vai com o flow da água, acredita que tu é a água e tu vai passar por tudo aquilo e faz os temas de casas que precisam ser feitos, documentação, integridade, experiência, trabalhar duro, abrir networking, ser uma pessoa de pessoas que faz contatos, aí atrás, cara, se manter se atualizando nas informações de valor que tu dá muito nesse canal aqui, que, poxa, de novo, se eu tivesse isso, uma coisa que eu poderia fazer dizer assim, cara, vai lá e faz o teu canal naquela época, pra mim ter acesso a isso que eu não tinha, entendeu? Se eu pudesse voltar o tempo, tem vídeos desde 2010 lá, mas legal, sensacional. Pessoal, agradeço vocês terem assistido, eu queria te pedir que deixe uma mensagem no corpo do vídeo, fala o que você achou desse bate-papo, se você aprendeu, se você tem essa oportunidade pra você, ou se tem pra alguém, o que você achou de Red Deer, uma mensagem é super relevante pro canal, é um jeito de você retribuir, fazer o bem, não paga nada, você só está ajudando o Tio Canada ao canal, então o algoritmo vai entregar o vídeo pra mais pessoas, me fala qualquer coisa positiva aí que vai ser legal, deixa um like, se inscreva, se inscreva no canal e se você está pronto, participe desse processo seletivo. Meu amigo, obrigado, Deus abençoe, força aí, se você quiser dar um tchau pro pessoal, essa é a hora. Quero agradecer, pô, a Deus, por tudo que ele me coloca, pela minha esposa Ingrid, que sempre foi muito, muito minha parceira em todas, cara, em todas essas peleias pra vir pro Canadá e voltar pro Brasil e fazer isso, fazer aquilo, trazer, nossa, tudo, minha família, minha filha, meu enteado, a esposa, o Billy que chegou agora e a Pampa, né, por essa experiência sensacional que tem sido, os caras são demais e, nossa, realmente do fundo do coração eu espero que isso tenha sido de valor pra ti e que se tiver alguma dúvida, entra no website, vai lá nos info, é Pampa, manda um e-mail, pergunta alguma coisa assim que a gente possa responder, saiba-se que não necessariamente os gerentes gerais são brasileiros, então é uma boa ideia mandar em inglês também e no máximo que a gente puder responder. Perfeito, aproveito e agradecer também ao Pampa por ser aí um apoiador do nosso trabalho, a gente já tem uma parceria longa e duradoura, tem um relacionamento ótimo com o João, com o Oscar, com a Pathy, que acho que não tá aqui no momento. Pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês e nos vemos. Até a próxima. Possivelmente aqui. Aqui. Eu gostei. Tchau. 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 Tchau.